Música Veranistas que viajaram para Capão da Canoa neste último final de semana do ano poderão utilizar a estrutura do projeto Beira de Praia da segunda edição da Operação Verão para Todos. A Beira Mar são oferecidas quadras para jogos de futebol, vôlei, beach tennis e aulas de dança. Os banhistas participantes das atividades terão acompanhamento de profissionais de educação física como Thalisson Matias. A gente faz uma triagem geral de como, a gente não sabe que tipo de indivíduo vai vir trabalhar com a gente, se é algum hipertenso, se é algum diabético, então a gente sempre procura fazer uma triagem geral para ver o que é que a gente vai trabalhando e para evitar um quadro de lesão. Então cada quadro patológico tem um tipo de treinamento diferente, né? Então essas pessoas que tem um quadro patológico a gente deixa no grupo separado e faz um treinamento de acordo para cada patologia. O estudante Daniel Comim, de Soledade, veio com a família para Capão da Canoa e aprovou a oportunidade de jogar futebol em uma quadra do projeto. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui para a praia jogar futebol, brincar, ficar com a família, passar o final do ano aqui. Está sendo bacana essa experiência nova aqui, até de chegar aqui e já ter um ambiente marcadinho aqui para nós, para brincar, bacana. Além das atividades esportivas e de lazer, o governo do estado, por meio do programa Pró Esporte, coloca à disposição do público materiais esportivos, como bolas e guarda-sóis. O projeto Beira de Praia segue em Capão da Canoa até o dia 1º, depois a estrutura será oferecida dos dias 2 a 5 em Tramandaí, 18 e 19 em Cidreira e 25 e 28 em Torres. Tchau, tchau.